Olá pessoal, mais um tutorial pra vocês e o de hoje tá incrível, gente. Eu sei que eu sou suspeita em falar, porque eu acho que todos os resultados ficam incríveis, mas olha essa bola que a gente vai fazer hoje. Ela é super fácil de fazer, gente, e o resultado dela fica maravilhoso. Antes da gente ir pro passo a passo, eu quero lembrar vocês que nós estamos tendo todos os dias, no mês de novembro, aqui no canal, vídeos voltados ao Natal. Então, se você ainda não é inscrito, aproveita, se inscreve no canal pra você não perder mais nenhum vídeo, vem acompanhar aqui com a gente, porque assim a gente vai deixar a nossa casa toda decorada, prontinha pro Natal. Se inscreveu? Então, bora lá pro passo a passo. Pro tutorial de hoje a gente vai utilizar bolinha de isopor, pode ser do tamanho que você quiser, inclusive de vários tamanhos, cordão, esse meu é daqueles dourados, que normalmente a gente encontra sempre na época de Natal, mas vocês podem usar o cordão que você quiser, inclusive o fio de nylon. Se você não quiser que apareça o cordão, o fio de nylon é uma boa opção. E pra decorar a bolinha dessa vez, eu vou estar utilizando florzinhas. Existem vários modelinhos dessas flores, algumas são de papel, essa daqui ela é uma espécie de tecido, eu acho ela super fofa, e normalmente elas são vendidas ou em pacote fechado ou em ramaletes, assim. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é cortar essas florzinhas, porque a gente vai usar elas assim, individualmente, que fica bem mais fácil. Agora você vai medir uma quantidade que você acha necessária pra gente colar aqui, pra segurar a sua bolinha na árvore. Então eu acho que esse tamanho aqui tá bem legal. Vira aqui, vou cortar. Com a cola quente eu vou virar aqui, vou pingar um pouquinho de cola, e vou colocar o fio. Pra ajudar a segurar, eu já vou vir aqui com uma florzinha, e vou colar bem aqui no meio. E agora, gente, é só ir colando as florzinhas por toda a bolinha. Já tá toda preenchida aqui, e pra dar só um detalhe, eu vou passar a glitter, gente. Pode ser da cor que vocês quiserem, só pra dar aquele brilho de Natal. E aqui tá a minha bola decorada, gente. Achei que ficou tão incrível esse resultado. Eu optei na cor branca, porque esse ano eu tô querendo fazer uma decoração mais clean na minha árvore, sabe? Voltada mais pro branco e dourado. Não sei se eu vou conseguir, porque eu sou muito tradicional nessa parte, eu gosto muito, Natal pra mim é vermelho e dourado. Vamos ver se eu consigo até lá. Outra coisa que eu achei legal, gente, é que essa bola aqui, ela não precisa ser só decoração de Natal. Eu acho que vai ficar incrível pra fazer com o aniversário. O casamento, quem sabe. Sabe aquelas bolas maiores de sopor? Você pode fazer nelas e pendurar elas no teto, na árvore, fazer aqueles caminhos nas cadeiras, sabe? Achei que essa bola ficou incrível. Inclusive, acho que pro meu aniversário, se eu for fazer uma festa, assim, decorada, eu acho que eu vou usar, porque eu achei muito incrível. Inclusive em casa, se eu for fazer uma recepção, assim, diferente e quiser decorar a casa, eu acho que vai ficar bem legal. Eu espero que vocês tenham gostado, mas não deixem de dizer aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam. Se ficou alguma dúvida, eu vou ter o maior prazer em responder. Também garante aquele meu like. E se você é novo no canal, ainda não é inscrito, se inscreve, venha fazer parte de você também. Ativa o sininho de notificação pra você não perder mais nenhum vídeo. Também não deixe de me seguir aqui, ó, nas minhas redes sociais. Eu vou estar lá sempre postando alguma coisinha ou outra e eu espero vocês lá também. Um big beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!